Mais um capítulo do Fux Tava lendo ontem Capítulo 15 Do constrangimento de alguns velhos dias A lembrança é vívida, quase pautável Talhada de imagens mentidas demais Inequívocas demais Para que delas eu possa desconfiar Paradoxalmente, parece mais difícil contá-las Se devo sustentar a concretude de alguns fatos pontuais Se apenas sobre seus sentidos me resta especular Só não me permito dizer que não foi assim Como disse certa vez meu pai numa frase insensata Uma frase desastrada A dupla negação obstruindo sua tentativa de assertividade Mas aqui nego apenas uma vez Não quero falar do meu pai Aqui quero falar do meu irmão E do irmão que fui numa noite insensata Uma noite desastrada E do irmão que desde então eu não soube ser Do irmão que não pude mais ser Fazia dois ou três anos que não dividíamos o quarto Que não partilhávamos o silêncio e a solidão Que cada um dispunha com exclusividade de seu silêncio e de sua solidão Batalhando respectivos fantasmas pelas madrugadas Mas não era porque me sentisse só Ou por temor à escuridão Que eu me exilava a cada noite em seu quarto Já era mais velho Quase um adolescente Não me permitiria tal veleidade Talvez fosse por hábito Por obediência à inércia dez horas Mas gosto de pensar que ali também Influía do prazer de estar ao seu lado Um prazer vago ou vazio E no entanto Inalienável Nessa noite A nossa solidão Se acrescia a outra Um amigo seu nos acompanhava Entre três garotos O silêncio parecia inadequado Era preciso preenchê-lo com piadas e risos Com gestos jocosos que nos distraíssem E que a cada instante afirmassem quem éramos O lugar que ocupávamos numa intangível ordem Num instante, porém Sem que eu entendesse o que me excluía Eu já não era parte Eu já não tinha lugar Eles eram dois jovens E conversavam sobre algo que me escapava Eu só podia sentir Quanto minha adolescência era Quase Fosse sábio Teria calado Teria-me contido Não sendo sábio Fiz da bola que tinha nas mãos O verbo que me faltava E a arremessei com força Na cabeça do nosso amigo Do amigo do meu irmão Não era raiva Digo que não era raiva E creio ter razão Segundos antes Ele cobriu o rosto com as palmas Devia ser sério Ou penoso Que confessava E eu julguei que aquilo Era uma guarda baixa Que seria cômico atingi-lo Pela relação Soube que estava errado Que não podia ter atingido Sua cabeça com a bola Que aquilo Não era um gesto jocoso E sim uma violência injustificada Uma violência diferente de outras Que não cabia entre irmãos ou amigos Que não cabia no convívio entre os jocos Meu irmão me expulsou do quarto Mas dizer que meu irmão me expulsou do quarto É inexato Não apenas distorsivo Mas quase oposto à realidade Não pediu que eu saísse Ou me lançou ao corredor Segurou-me pelo braço E me conduziu no sentido contrário Quarto adentro Até a porta que se abria para a sacada Atirou-me assim na noite Uma noite fria É o que dita a memória Com seus tendores dramáticos E me trancou lá fora Atrás da porta de vidro A porta alta Que devia ter o dobro do meu tamanho O dobro da minha idade Aquela imensa vibração De frio e de raiva Eu tiritava agora E os adjetivos não me faltavam Minha indignação era expressiva E desesperada Mas não me satisfazia Não mitigava o frio Não aplacava a raiva Fosse sábio Não sei o que teria feito Não teria chutado a porta Não tenho a imagem Da imensa vidraça Se estilhaçando Num longo segundo Daquela placa inconente Se derretendo Num tapete de capas Tampouco imagino O semblante do meu irmão Assustado Ou deslumbrado Com a cena improvável Mas do ruído Não me esqueço O ruído Não me escapa Os infinitos choques Agudos do vidro Contra o assoalho A canção estridente A reverberar Muito além do verbo A repercutir Muito além Do alto Corri Devo ter corrido E me fechado Em meu quarto Lembro que agora Meus olhos Se derretiam Em lágrimas E talvez assim Eu me livrasse Daquela imagem A imagem do meu irmão Do outro lado do vidro Se partindo Em estilhaços Não temia A punição Que ela anunciara Não achava Que minha mãe Me mataria Se eu tanto chorava Um choro de menino Que havia muito Não me assaltava E se ali Eu me punia Com a reclusão Voluntária Era certo Que ela não Reforçaria o castigo Era certo Que me perdoaria Me vendo De partida Penalizado Lembro que ela entrou E sentou na cama Ao meu lado E que não havia Rigidez em seus modos Talvez tenha dito Óbvio Que eu erraria E causar um estrago Considerável Que era sorte Ninguém ter se ferido Que ela estava Decepcionada Mas suspeito Que lhe faltasse Ênfase Que ela não se arrogasse A autoridade necessária Que se alongasse Não para me repreender Ou me convencer De algo Mas para me fazer Companhia E abrandar Meu desamparo Aqui A memória É escassa Parece injusto Dizer Que me pediu Que respeitasse O lugar Do meu irmão Sua relação Com os amigos Sua privacidade Parece injusto Acusar Tal contradição Se tantas vezes Anos mais tarde Ela suplicaria Que eu o procurasse Que rompesse A sua reclusão E invadisse Enfim O espaço Em que ele Se encerrava Não Não foi por um pedido Dela Que eu me encerrei Em meu espaço E nele criei Um conjunto de hábitos Me acostumando A ausência dele A sua distância Não foi por um pedido Dela Que eu já não voltei Como antes A aquele quarto Que já não cruzei O corredor A passos novos Que passei a bater Na porta Com interceptível Solenidade E a indagar Sem palavras Um tanto tímido Se possam Entrar Um tanto tímido Um tanto tímido Um tanto tímido